Tudo bem? Estou aqui com o meu filho Vigora Jr. Vou mostrar a técnica do cruzado, como é feito o cruzado. Meu filho é destro, então a perna esquerda na frente. Se ele fosse caído, seria a perna dele na frente. Senta o braço, a mão esquerda mais na frente. Evita ficar frontal, senta o lateral. O cruzado é o bloco feito na curta distância. Fica próximo ao adversário. Um ângulo girando toda a rotação do tronco, sempre para pegar do lado do rosto. Coloca a base aí. Então, faz o cruzado de esquerda. Esse exercício, ó. Vigire o papaiá para facilitar a rotação do quadril. Um lado do queixo com o quadril e o outro é a mão. Um com a posição de novo, faz uma vez. Esse exercício, ó. Sempre o ombro com a posição do queixo, tá vendo? A mão do lado do rosto com a posição. A mesma coisa se fez com a direita. Então, ele vai usar a rotação. O ombro direito para proteger o queixo, o outro vai ser a mão. De mais geral, o papaiá para facilitar a rotação com o quadril do tronco. Mais uma vez. Isso. Voltou. Vamos fazer agora. Primeiro com a esquerda. Um com a esquerda. Dois com a direita. Sempre usando a rotação. Voltou. Então, o braço não pode abrir. O ângulo é esse aí. Mais uma vez. Um, dois. Um, dois. E sempre quando tá golpeando. Com a posição. Tá golpeando. Sempre um lado do queixo. Tem a proteger o ombro. O outro lado. Se eu vou golpear com a esquerda direito. O outro lado. Mesma coisa. Sempre a cabeça. Um lado o ombro protege. O outro lado a mão protege. Ok? Isso aqui é a técnica do cruzado. Tchau. Tchau. Tchau.